Fala, torcedores do canal do Cláudio! Meus amores, saudações vascaíneas, sejam sempre muito bem-vindos no canal! Gente, hoje nós vamos dar início a um vlog, o vlog Indo Comprar Blusa do Ganhador. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal do Cláudio, o Cláudio, quando tava pra bater mil inscritos no canal dele, aqui nesse canal, ele ia fazer um sorteio de uma camisa oficial do time da pessoa, né amor? Exato, pelo de coração, né? É. E aí, só que aí a gente deu mais um espaço, foi tão legal que as pessoas começaram a se inscrever, naquele período já tinham duas mil e poucas, duas mil e setenta inscritos, né? Uma coisa assim, né? Mais ou menos próximo disso. E fizemos, tivemos orgulho de fazer esse sorteio e ter o vencedor finalmente, né? Que é o nosso parceiro, Entriel Barbosa. Ele se chama Jonathan. É, ele se chama Jonathan, mas no nome aqui no canal dele tava como Johnny... Johnny o quê? Móveis, né? Móveis. Acho que era Johnny Móveis. Na dúvida, eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, qual o nome do canal dele. Mas ele se chama Jonathan, tá? Ele foi o ganhador da camisa oficial. Vascaíno? É, Vascaíno. Cláudio ficou super feliz por ter sido um Vascaíno. E outra, gente, o Jonathan acompanha o Cláudio no Instagram dele. Ele comenta em todas as publicações, ele interage nos stories. Então, ele foi um ganhador que o Cláudio queria muito que fosse, né amor? Aquele ganhador ali que tá ali te acompanhando sempre. O que mais me é, assim, você vê como é que quando você tem um pensamento positivo de objetivo, você tem um objetivo na sua vida e foco em seu time, ele sempre falava assim pra mim, Portuga, eu vou ganhar essa camisa. Eu falei, pô, boa sorte, é quase 3 mil pessoas. É. E ele ficou ali falando que ia ganhar, que ia ganhar e ganhou, gente. Muito bem. Ganhou. E o legal disso tudo é que quando o Cláudio bateu mil inscritos, no mesmo dia, tu já foi pra 2 mil e pouco inscritos, né amor? Por falar nisso, gente, estamos caminhando pra 4 mil inscritos. É verdade. Vamos passar de 5 mil que já vai ter de novo. Bastante. Então, olha só, gente. O motivo desse vlog é que nós vamos agora na loja do Barra Shopping. Gigante da Colina. Pro Cláudio tá comprando a camisa do ganhador. Sim. Vai caindo. E aí a camisa vai ser personalizada, com nome, né, número, é isso? É, não quer o número não, é só o nome. Ah, ele só quer o nome. E ele pediu uma camisa, é aquela que eu uso, que realmente ele é linda. Que é preta com dourado. Com dourado, é coisa mais linda. Então, e o ganhador escolheu essa camisa, nós estamos indo agora pro Barra Shopping pra comprar a camisa e pra mandar o motoboy entregar em mãos pra ele, gente. Ele mora em Duque de Caxias. Ele mora em Caxias, é isso mesmo. É um lugar muito legal. Caxias tem muito vascaíno, meu Deus do céu. Aliás, no mundo todo, tem até no Júpiter, em Marte, tem. Tá. Então é isso, gente. Até daqui a pouquinho, tá? Acompanha a gente aí no caminho. Acabamos de chegar aqui no estacionamento do Barra Shopping. E o Claudio vai mostrar aqui a foto da camisa que o Jonathan quer, tá? É essa aqui. Então nós vamos... Preta com dourado. Preta com dourado. Nós vamos agora lá na loja pra fazer a compra dessa camisa. Espero que tenha, né, Muta? É. O Claudio tá preocupado de eu não ter a camisa, gente. É esse modelo aí, né? O Claudio é muito engraçado. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. E vamos aproveitar e trocar a camisa, porque essa que ele tá vestida, azul, ele ganhou de presente da filha, né, amor? Da Suzy. Minha filhota Suzana, que me deu, né? Camisa linda, de vida de passagem. É. Tá com a camisa de goleira, muito boa, muito linda. E aí um convidado também me deu camisa igual. Cadê, amor? Mostra? Olha, gente. Aí nós vamos fazer a troca. É, vamos trocar essa, porque essa aqui foi a filha que deu. A filha mais linda de papai. Então vambora. Bom dia, bom dia. Então, gente, essa camisa preta, dourada, que o Entriel quer, o Jonathan quer, não tem aqui no Barra Shopping. Eu vou dar um pulo agora no Via Parque. Vamos dar um pulo no Via Parque, tá? Lá os grandes da colina também puxam a T. Vamos tentar lá, porque ele quer a camisa e nós temos que seguir o que ele quer. É isso aí, galera. Aqui na loja não tem a blusa que ele quer. Então a gente vai ir pra outro shopping. A gente tá esperando a menina ali atender, que aí ele vai fazer a troca da camisa dele aqui. Então, o Claudio vai trocar azul por essa aqui, ó. Tá vendo? Diferente do que ele tem. Porque ele já tem preta, ele já tem azul, ele já tem essa, ele já tem essa, ele tem a vinho, ele tem a preta. Esse homem tem a loja gigante da colina toda. Aí ela tá ali separando ali, fazer a troca da azul pela branca. Então é isso. Então nós vamos lá no Via Parque, ver se encontra a camisa que o ganhador quer. Olha, gente, ele também escolheu esse chinelo aqui, ó. Mostra aí, mano. Segura aí. Essa camisa preta com dourada que o Entriel quer, não tem aquilo. Vamos tentar agora no Via Parque. Vamos dar um pulinho lá. É. Vamos lá, vamos te atender. O negócio é te atender. Você merece. Então, gente, ó. Gigante da colina, Via Parque. Vamos ver se vai estar aqui, ó. Será que vai ter? Vamos, vamos na fé. Via Parque. Bom dia, bom dia. Pois é, rapaziada. Estávamos aqui no Via Parque, né? Não tem também no Gigante da Colina daqui. Vamos tentar no Hôpital agora. Mas as meninas já falaram que não. Ele queria a das camisas negras de sábado que o Vá chegou, mas essa camisa só vão entregar a partir de outubro. Vai ficar enviado. Então ele escolheu uma outra camisa aqui que é linda também. Essa a gente vai conseguir com facilidade. Já, já, vamos mostrar. Ei, Joice. Vai, irmão. Bora. A saga continua a baixar essa camisa. Vamos para o Gigante da Colina do Hôpital. Hôpital. Vamos ver se a gente encontra. Ai, ó. Tem uma feminina, né? Vamos ver se tem. Abaixo aqui. Boa tarde. Achou. Estava procurando? É. Tudo bom, bacana? Estava difícil de achar? É, mas eu não acho. Pô, essa daí, ela é... Mano, agora é impossível de achar uma... E parou de fabricar? Ela praticamente já parou, né? Parou de fabricar. Agora, basta saber se tem o tamanho G. É para um seguidor. Olha, ele achou. Ele falou que é a última camisa. É a última e não chega mais? Não, parou de fabricar. Vai se escalar. A camisa, o rapaz ele está explicando. Ela praticamente vai sair de circulação, né? Já vai chegar aquela das camisas negras. Acho que o bachorro sábado, mas só vai... Só para outubro, então... Essa camisa é boa. Eu tenho ela. Ele escolheu bem o... O Jonathan Weitry, ela escolheu bem. E aí, achou a letra? Cara, não vou ter o nome dele. Não vai ter? Está faltando qual letra? Está faltando quase o nome todo. Quase o nome todo. E Jonathan, infelizmente... Babou, Jonathan. Babou o nome. Mas o mais importante é a camisa que você queria, né? Que você quer. E é a última tamanho G. Então, a gente vai ter que mandar para você sem o nome. Mas ele falou que você pode voltar aqui ou em outra loja, né? Tu pode ir aqui ou em qualquer loja da Gigante estampada. Não tem problema não. Fechou. Então é isso, tá bom? Mas a camisa que Cláudio vai levar aí para você. Finalmente conseguimos achar a camisa. Tanto no Entriãoquinha, que é treta com dorado, né? Já está aqui em mãos. A única coisa que não conseguimos, Entrião e Sul, mas se você ganhar galho flag, você consegue depois? É gravar o nome. Porque eles não têm a letra. Já fui em outra loja, não consegue. Então... Mas a camisa está em mãos aqui, ó. G, tá? Tu é carcassinha? Saudações, vascaínas. Mas é muito bom se faz. Missão dada é missão cumprida. Cláudio acabou de comprar a camisa. Como ele falou, não tinha letra para colocar o nome dele. Então, galera, vamos encerrar no vlog por aqui. Vamos deixar aqui o vídeo do Entriel, tá? Para vocês. E até um próximo vídeo, torcedores. Um grande beijo aí para todos vocês. É muito bom, Cevacho. Fica aí com o vídeo agora do Entriel para fechar o vlog. Saudações, vascaína. Como combinado aí, galera, chegou. Do jeitinho que eu pedi para o Cláudio, tá? Tudo nos conforme. Galera, vou estar pedindo aqui para vocês, para vocês que estão se inscrevendo no canal É Muito Bom Ser Vasco. Já deixa o like, tá? Quem puder estar seguindo as redes sociais deles, do Cláudio e da Jéssica, é Jéssica Coutinho. E Cláudio, Sirizinho ou Portuga, que vocês vão conseguir achar lá no Instagram, tá? Cláudio, muito obrigado, irmão. Estou mega feliz. Tá? Sucesso no canal. Obrigadão. Até a próxima.